Hoje em dia a gente tem muito jogo online, muito FPS online aí no mercado que atendem a vários tipos de gosto. Para você que curte um jogo mais tático, para você que curte um jogo mais ruchado, mais movimentado, ou até um jogo mais de team play, né, com habilidades e tudo mais, como o próprio Overwatch, por exemplo. Mas para que esses jogos existam, é claro que necessita que tenha inspirações, que tenham criações no passado que formariam aí o caminho para que esses jogos pudessem existir, né, já que nem tudo se cria, muita coisa é inspirada uma na outra, e às vezes um jogo que é muito aclamado é nada mais do que uma inspiração em um outro jogo, com mecânica semelhante a outro jogo, e foi só adaptado ali e funcionou muito bem. No vídeo de hoje vamos conferir aqui 10 jogos que na minha concepção, na minha visão, são extremamente importantes para a evolução dos jogos online, tá, dos FPS, exclusivamente FPS online. Não vou levar em consideração aqui nenhum outro jogo que seja FPS também, mas não seja online, que não tenha o foco online. Então, obviamente, jogos como Doom não vão aparecer aqui, que obviamente estaria, Wolfenstein também, Duke Nukem, que são basicamente os jogos que criaram o molde FPS, que ficou tão popular aí, né. Claro que tivemos outros FPS anteriormente, mas não com essa pegada realmente FPS. Era mais FPS porque não dá para ver o boneco, porque não tinha rádio suficiente para fazer um boneco, então era FPS. Já nesses jogos era mais um conceito de primeira pessoa mesmo. Eu espero que vocês curtam o vídeo, puder fortalecer no like aí. Se curtir, claro, ajuda demais. Deixa aí no campo dos comentários. Lembrando que os jogos vão ser basicamente a minha concepção, mas eu vou dar meus pontos aqui porque esses jogos foram revolucionários na sua época, e que alguns deles ainda hoje, vários deles na verdade, ainda possuem salas, você consegue estar jogando. Alguns são até mais novos, vocês vão ver aqui mais para frente. Mas como eu disse, eu vou dar a minha opinião aqui, vou falar por que eu acho que esse jogo é revolucionário e muito importante para a evolução dos FPS online aí no mercado, beleza? Vamos iniciar aqui com o primeiro da lista, então. CS 1.6 lançou lá em 2000, e nada mais era do que um mod, na verdade, do Half-Life, que era um jogo da Valve, um jogo muito aclamado, que com certeza estaria na lista se não fosse apenas jogos online. CS 1.6 não foi o primeiro CS, mas foi o CS que popularizou todo esse mercado, que hoje a gente tem o CSGO, por exemplo, que é absolutamente gigante, um dos maiores FPS, um dos maiores jogos do PC, da Steam, é um jogo muito grande lá, que movimenta um cenário competitivo gigantesco, talvez o jogo que mais faça isso aí, de FPS eu tenho certeza que é, mas tem outros jogos no geral também, e que pegava a gameplay do Half-Life, que era uma gameplay muito boa, com uma física muito boa para a época, e moldava tudo para ser um jogo bem competitivo, e extremamente divertido no online, tendo dois times de cada lado, algo que é muito padronizado até hoje nos FPS, ter dois times, alguns jogos tem um pouco mais, ali e aqui, mas geralmente são dois times mesmo, e que na sua base um time tinha que atacar, e o outro time tinha que defender, podendo ali montar suas estratégias junto com o seu time, para assim estar ganhando as rodadas e as partidas. A gente tem vários outros jogos aí no mercado que partem desse conceito, muitos mesmo, ou até modos de outros jogos, como o próprio COD fez também, então é claro que em um vídeo como esse, CS 1.6 não poderia estar de fora. Halo Combat Evolved foi lançado em 2001, e nada mais é do que o primeiro Halo da franquia, não foi o Halo que mais popularizou, mas foi o Halo que mostrou que era possível fazer um FPS de alto nível ali, com uma gameplay fluida nos consoles, porque tudo que a gente tinha na época eram jogos lá da era PS2, isso é antes mesmo do COD, tá? Para você ter noção, o primeiro COD chegou em 2003, 2004, esse jogo aqui é de 2001, e ele já na sua época era um jogo completamente fluido, com uma gameplay muito fluida, com uma mira muito fluida, ele não tinha um ADS ali com todas as armas, mas a sensibilidade da mira e tudo mais, era tudo muito fluido, o que não tinha sido feito ainda nos consoles. Então por isso que Halo Combat Evolved, principalmente na gringa, foi muito aclamado. No Brasil a gente não teve muito essa proximidade com o primeiro Xbox, foi mais com 360, e mesmo assim não chegou a ser muito o estilo do Brasil, o jogo Halo, mas na gringa é muito forte, até hoje inclusive tem bastante gente que joga os Halo. Tanto no quesito gameplay, quanto no quesito visual desse jogo aqui, foi uma revolução para a época, porque como eu falei, não tinha nada daquele nível nos consoles ainda, principalmente com o intuito de ter online, ele tinha uma campanha muito boa, e tinha um online ali que funcionava muito bem também, e como ele tem esse online também, eu coloquei ele aqui nesse vídeo. O COD 4 MW foi o primeiro MW, o primeiro Modern Warfare, e que na minha opinião, revolucionou muito a franquia, e o mercado online de jogos no geral. Como a gente sabe, o COD é a maior franquia de FPS que a gente tem no mercado, de jogos que lançam várias vezes por década, no caso do COD todo ano, e que tem o seu multiplayer ainda muito forte até hoje, ainda mais agora junto com o Warzone, que popularizou ainda mais. Mas nada disso seria possível, claro, sem o COD MW lá atrás, que se renovou e trouxe toda uma diferente proposta para o jogo, com uma guerra moderna, algo que a gente não via normalmente. No próprio COD era sempre segunda guerra, já que era um fato histórico, algo que o Medal of Honor revolucionou, mas era completamente offline, completamente single player, então não vai estar aqui nesse vídeo, que trouxe uma gameplay dinâmica, uma gameplay muito diferenciada com os Killstreaks que a gente tem até hoje na franquia, algo que mudou bastante para a época, com diversas armas, diversos mapas, e que mudou bastante o cenário que a gente vê hoje em jogos, vários jogos tentando meio que não copiar, mas tentando pegar um pouco daquela patia do bolo ali que o COD tem. Pode perder um pedaço, depois recupera um pedaço, e por aí vai, hoje a gente tem vários jogos no PC, nos consoles, o próprio X-Defined, que acabou de sair basicamente um COD da Ubisoft, tudo isso se deve ao COD 4 Amidado. BF 1942 é o primeiro BF, lançado em 2002, e desde então ele só tinha o modo online, ele não tinha o modo campanha, o foco dele era 100% no online, e desde o início ele já era um sandbox gigantesco, com vários veículos, várias armas, vários approaches de gameplay, que você podia fazer para assim estar combatendo os inimigos, pegando as bandeiras, que era o foco do jogo, o modo conquest sempre foi o foco, logo quando ele lançou, ele já mostrou que era possível fazer um jogo gigante, com várias pessoas jogando, em um campo de batalha bem realista, como a gameplay não realista, obviamente, mas com um campo de batalha bem realista, visuais bem realistas, óbvio, para 2002 era realista, e que a gente não teria, por exemplo, o BF3, que a gente tem hoje, que renovou também bastante a franquia, eu até pensei em botar ele aqui, mas preferi botar o 1942, porque eu acho que ele foi mais revolucionado, pela época que ele chegou, porque apesar da franquia estar em baixa, nos últimos anos, aí podemos dizer, não podemos negar que BF, foi e continua sendo o maior jogo, desse tipo, de batalha em grande escala, que tem no mercado, pode falar, mas Warzone, Warzone é outra proposta, é um Battle Royale, não tem nada a ver com a proposta, que o Battlefield tem, por exemplo, Team Fortress 2, foi um grande jogo, lançado em 2007, que continua muito popular, até hoje, o principal foco do jogo, era a diversão, era um jogo muito frenético, muito alucinado, você tinha uma gameplay, bem versátil, e que inclusive, inspirou o próximo jogo, que vai estar aqui nessa lista, na minha concepção, pode ser que não tenha inspirado, mas eu tenho a certeza, que em alguns aspectos, inspirou, porque esse jogo aqui, ele tinha uma gameplay, que nenhum outro jogo da época, conseguia fazer, exatamente desse tipo, já que ele era um jogo, com armas muito diferenciadas, como eu falei, ele tinha um foco ali, na diversão, você tinha várias armas, bem malucas, como lança granada, você saia pulando, 3 metros de altura, para escapar, para tentar acertar os inimigos, e é um jogo, que continua bem divertido, até hoje, continua popular, até hoje, então não tinha como, não listar ele aqui, nesse vídeo de hoje, já que a minha concepção, foi tão importante, para o mundo dos FPS online, Overwatch lançou em 2016, e ganhou o game do ano, naquele ano, e foi justamente, pelo motivo, que ele entra nessa lista, na minha concepção, Overwatch, ao meu ver, ele pegou, muito do que o Team Fortress 2, tinha ali, daquela gameplay maluca, com várias armas diferentes, e mixou em um hero shooter, criando, não criando, mas popularizando, esse tipo de hero shooter, com objetivos, bem específicos, ali na gameplay, você junto com o seu time, combavam ali, as habilidades, e assim faziam, a defesa, ou o ataque, ali no modo de jogo, que você escolhesse, ser sincero, que Overwatch, eu sempre achei meio, sem graça, nunca curti, nem o 1, nem o 2, mas é inegável, que ele popularizou, ele meio que criou, esse tipo de jogo, não criou, mas, ele elevou um outro nível, você entende, criando aí, um novo estilo de jogo, inclusive, tem outros jogos, o Paladins, é assim também, se eu não me engano, o Paladins, é até antes do Overwatch, mas ele era um pouco diferente, tem aquele novo da Marvel, que está para chegar, que não é um FPS, mas, é nesse mesmo estilo também, então, não dá para negar, que Overwatch, foi revolucionário, nesse tipo de jogo, foi justamente, por isso, que ele ganhou de, Uncharted 4, na minha opinião, não merecia, o Rainbow Six Siege, é o último jogo, da franquia, por que eu coloquei ele aqui, e não qualquer outro, o Rainbow Six, que tem um milhão, de jogo aí, na franquia, né, o Rainbow Six Siege, é o maior acerto, da franquia, lá em Ubisoft, conseguiu finalmente, construir uma popularidade, grande para o jogo, mantendo com conteúdo, claro, que muita gente, que jogava, não parou de jogar, mas que tem uma gameplay, dinâmica, e ao mesmo tempo, tática, conseguindo mixar, muito bem, esses dois termos, que são relativamente, distintos, um do outro, dinâmico, que eu digo, é fluido, responsivo, já quando você tem, um jogo tático, você tem uma gameplay, mais lenta, mais travada, propositalmente, e o Rainbow Six Siege, ele consegue mesclar, muito bem, essas duas coisas, ao meu ver, eu que não sou um fã, do jogo, reconheço isso, fora todo o cenário, destrutivo, em certas partes, com marcação de pixel, algo que a gente, tinha lá no CS, que a gente tem até hoje, no CS, mas o Rainbow Six, ele levou isso tudo, a um outro nível, até achando muito mais complexo, as gameplays, pelo menos nesse quesito, de movimentação, de possibilidades e tal, então eu tinha que colocar, ele aqui nessa lista, Quake 3 Arena, lançou lá em 1999, é o jogo mais antigo, dessa lista aqui, nada mais era, que um jogo estilo Doom, estilo Wolfenstein, e o próprio Quake, também já que é o Quake 3, esse aqui, com o modo online, extremamente divertido, muito fluido, algo que eu tenho certeza, que o Team Fortress, por exemplo, pegou, o próprio Unreal Tournament, que lançou lá, na mesma época, para competir junto, com o Quake 3, pegou também, porque era o nível máximo, de FPS, que você conseguia fazer, naquela época, era completamente, do que a gente teve, no CS, por exemplo, já que esse aqui, era um jogo mais focado, na movimentação maluca, e alucinada, com troca de tiro, mais frente a frente ali, não tinha muito cover, nem pixel, nem nada do tipo, para correr, tentar matar, e sobreviver, assim como eu falei, muito estilo, Team Fortress, que veio só em 2007, esse daqui, veio em 99, e que naquela época, era bastante jogado, nas lan houses, para ser sincero, eu nunca joguei, o Quake 3, joguei o Quake 1, e o Quake 2, que tem no Xbox Series, pelo Game Pass, mas o online, do Quake, eu nunca joguei, mas eu sei da sua importância, e já vi, algumas gameplays também, Escape from Tarkov, é o jogo mais novo, que a gente tem aqui, nessa lista, sendo disponibilizado, pela primeira vez, em 2018, se eu não me engano, que ele foi disponibilizado, depois era beta, não sei o que, não sei o que, quando ele lançou, de fato, eu não tenho certeza, mas é inegável, que o Escape from Tarkov, se não criou, ele popularizou, muito esse sistema, de extração, sendo o jogo, que na minha concepção, fez isso melhor, que todos os jogos, que a gente tem, hoje aí no mercado, como uma gameplay, bem realista, imersiva, já falei várias vezes, que não é meu estilo de jogo, mas, olha a quantidade de jogo, que a gente tem no mercado, pós Tarkov, o próprio Kod, fez o DMZ, a gente tem aquele, aquele modo do, Delta Force, que está para chegar, também que eu fiz um vídeo, sobre o Delta Force, que está para chegar, a gente tem um outro jogo, focado nesse quesito, que chegou recentemente também, a gente tem aquele Black Light, também, eu não lembro o nome do jogo, mas vou estar botando aí na tela, tudo isso, inspirado nisso, que o Escape from Tarkov, criou cara, como eu disse, se não criou, ele popularizou, e elevou a um novo nível, então, não teria como fazer um vídeo desse, sem, obviamente, citá-lo aqui. E por último, PUBG, que foi lançado em 2017, tem o modo terceira pessoa, mas também tem o modo primeira pessoa, e que, eu não preciso nem falar, o porquê, que ele é revolucionário, mas eu vou falar, já que estamos aqui para isso, eu sei que ele não criou, esse modo Battle Royale, mas ele foi o que elevou, a um novo nível, mostrando que era possível, atingir grandes massas, de pessoas, mesmo com um jogo pago, um jogo online, um jogo online pago, vendendo quase 100 milhões de unidades, que hoje ele é gratuito, então, eu não sei se vendeu mais, mas ele tinha vendido, a última vez que eu vi, cerca de 90 milhões de unidades, que é uma quantidade absurda, de vendas, para um jogo pago, já que poucos jogos, conseguem vender uma marca dessa, GTA, por exemplo, vende, Minecraft, mas nem o Red Dead 2, que na minha concepção, é o melhor jogo já criado, conseguiu chegar nessa marca, ainda, talvez chegue, e ele é revolucionário, não na sua gameplay, não na sua troca de tiro, que de fato, era muito boa, bem realista, mas é algo que a gente, já tinha visto em outros jogos, a gente viu bastante em outros jogos, e não necessariamente, podemos atribuir isso a ele, mas sim, o modo Battle Royale, como funcionava ali, o sistema Battle Royale, talvez um dos maiores jogos, da história da humanidade, seja o Fortnite, num quesito de popularidade, não existiria Fortnite, sem PUBG anteriormente, para mostrar, como se faz um jogo Battle Royale, não só isso, como Warzone, como qualquer outro Battle Royale, na verdade, que eu vou falar aqui, vai ter muitas conexões, aí com o PUBG, que estava lá no início, de tudo, mostrando que era possível, fazer um jogo desse tipo, e apesar de não ser, necessariamente um FPS, ele tem ali, seus modos FPS também, o que eu tomei a liberdade, de botar ele aqui nessa lista, bom galera, muito obrigado aí, pela sua presença, esse daqui foi o vídeo, tem outros vídeos, nesse estilo aqui no canal também, estou fazendo alguns vídeos, mais trabalhados assim, tem a ideia de fazer, alguns outros já, sobre alguns jogos, em específico, que eu acho que fica, bem bacana o resultado final, ainda preciso melhorar, tanto na edição, quanto no roteiro e tudo, mas como eu falei, estou voltando aí, com o canal agora, e estou curtindo, fazer esse tipo de vídeo aqui, espero que vocês estejam curtindo também, apesar de ser, relativamente diferente, do que eu fazia anteriormente, e óbvio que também, com uma quantidade de vídeos, muito menor né, já que eu postava aí, mais de um vídeo por dia, agora estou postando, dois por semana, mais ou menos, mas de qualquer forma, espero que tenham curtido, muito obrigado pela sua presença, não esqueça de deixar aí, nos comentários, se você acha, que algum desses jogos, não merecia estar na lista, ou se você acha, que outro jogo, merecia estar nessa lista, comenta aí nos comentários, beleza, muito obrigado, e até o próximo vídeo.